Ok, garotas, sejam muito bem-vindas ao meu canal Coisas da Dines e hoje de uma maneira bem inusitada dentro de uma banheira aqui no Meliar de Braga. E hoje nós vamos falar sobre um acessório que todo mundo provavelmente deve ter um do guarda-roupa. Nem que seja aquele assim bem de papaganda, de cidade, que a gente adora um boneco. Ah, sei, gênero com a cara, né? Então, vamos falar do boné. Vou até a pó, vou colocar esse boné aqui. O boné é uma peça de guarda-roupa esportivo que cada vez está ganhando ares de uma peça fashion. Por quê, Dines? Porque antigamente você usava boné pra quê? Pra ir malhar o ar livre, pra ir num parque de diversarques, tipo Orlando, Disney, essas coisas, esses parques grandes que você precisa andar muito. Resumindo, pra se proteger do sol. E hoje em dia, pra Santa Kim Kardashian, o boné ganhou status de fashion. E realmente pra mim, boné é uma das peças mais fashion do guarda-roupa feminino. Quando você, tipo, falava assim, olha, tô cagada, meu look tá apagadinho, não sei o que fazer, não tô me sentindo bem, o cabelo não tá ajudando, eu ponho o boné. Você trabalha num lugar muito formal, uma advogada, algumas profissões desse tipo, gente, o boné não é pra você. Não é pro seu tipo de trabalho. Mas eu acredito que o boné vá sim pro trabalho, dependendo do trabalho que você faça. Então, se você gosta, prova, gente. Eu tenho certeza que você provando, uma coisa que eu sempre falo. Gente, pra você saber que você não gosta de uma coisa, eu já fiz isso também, né, tá? E atira primeiro batom quem nunca fez, de julgar uma peça sem provar. Eu, tipo, tenho várias peças e vou fazer outro vídeo falando disso, que eu falava, jamais vou usar. E me ferrei, porque hoje eu sou apaixonada. A maioria que eu falei que eu jamais usaria, hoje em dia, sou apaixonado pelas peças. Então, se você quer começar a entrar nessa onda do boné, porque eu recebi até muitos elogios lá no meu Instagram, quem não me segue, eu vou deixar aqui, ó, jeans, reis. E tem alguns tipos de bonés que eu não gosto, gente, mas particularmente, é o meu gosto. Eu não gosto de boné com muita informação, tipo, bonés às vezes que tem um glitter, é, assim, flores, é, nome muito grande. Eu não gosto, eu gosto de um boné mais, é, sequinho, com aquela aba, assim, covardinha. Não gosto de boné reto, é, não gosto de boné, como eu já falei pra vocês, muito coloridão. Tipo, prontinho, já voltei de boné. E aí, o que vocês acharam? Quando meu cabelo tá sujo, quando eu estou com a cara inchada, quando eu não quero me maquiar, tudo, eu ponho um boné. Eu ouvi algumas blogueiras dizendo que o boné não pode ser usado à noite, é cafona, eu discordo totalmente. Porque antigamente, chapéu também não podia ser usado à noite. E hoje, chapéu pode, sim, se usar à noite. Essa regra de não poder usar já caiu por terra. Então, eu acho que isso também vale pro boné. Eu acredito que, assim, gente, você não vá de boné pra um casamento, pra uma formatura, pro jantar especial, não. Mas se é um evento, aniversário, alguma coisa. Nesse nível, eu acho que o boné super vai bem. Principalmente se você é uma menina que gosta de moda, trabalha nisso, trabalha com esse mundo fashion. Pra mim, como eu já falei pra vocês, uma das peças mais fashion, hoje em dia, é o boné. E eu anoto essa dica. Se você tá querendo começar a investir no boné, ai, Dines, eu gostei do que você tá falando, eu quero comprar um boné. Vai numa loja, departamento, prova um boné. Vá no espelho, olhe, reolhe, vai, tira a foto com ele. Quando eu estou com dúvida na peça, gente, eu sempre tiro um monte de foto pra ver como é que aquela peça, assim, funcionou com a foto. Então, se você está aí na dúvida de se usa ou não o boné, vai lá, faça o que eu te falei. Com a cor neutra, preto, bege, azul marinho. Um mais baratinho, eu sempre faço isso. Compra um mais baratinho, vai lá, aquela que não vai doar no teu bolso. Por quê? Porque se, no caso, você se arrepender, ah, não gostei mesmo do boné, Dines, o boné fica bonito, mas e você? Em mim, não ficou boa, amiga. Pelo menos você não gastou um dinheiro à toa, né? Eu sempre faço isso e não só pra boné. Em todas essas tendências que surgem, o que eu faço? Quando eu vejo que é uma tendência, eu estou assim, ainda torcendo o nariz pra ela, eu vou lá, compro a peça mais baratinha, porque aí se eu não gostei, pelo menos eu não gastei tanto dinheiro, né, gente? E aí, se eu gostei, eu vou lá e invisto numa melhor, numa marca melhor. E assim, pra mim, sempre funciona. Mas você vai me falar assim, ah, Dines, mas o boné é muito esportivo, é um negócio que parece que você tá indo malhar, gente. Ponho um blazer e ponho um boné, ó. Não tem coisa mais chique do que blazer e boné, minha gente, não tem. Se você quer quebrar essa coisa assim, esportiva do boné, ponho um blazer. Ontem eu estava de tênis, que é muito esportivo, calça jeans, que também tem uma pegada mais relax e boné. E eu vou postar a foto aqui pra você ver e você vai me falar se eu estava ou não esportiva. Essa foto teve alguns comentários no Instagram. Pra quem não me segue, é Dines Reis, vou deixar. Eu acho que a combinação que você faz com o boné é que vai ditar se ele tá esportivo ou se tá chique, ok? Mais um item desse acessório é que o boné não precisa ser usado somente no verão. Gente, eu acho muito fashion boné com casaco de pelo, ou casaco trench coat, ou casaco no geral de frio. Eu sou apaixonada, eu uso muito o boné também no inverno. Por quê? Porque às vezes o inverno daqui da Europa tá um frio muito grande, porém tá uma luz bem radiante, tá claro. E o boné acaba protegendo os olhos, o rosto, do vento também. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês do boné. Eu sou apaixonada. No momento eu tenho quatro bonés. É o mesmo, só que de várias cores. Eu quero mais uns três, que eu acho que o boné nunca é demais. Faz muito tempo que eu uso o boné e cada dia eu me apaixono mais. E aí, cada dia eu vejo as meninas gringas com os looks mais incríveis com bonés. E aí eu quero fazer, tipo... Eu vou mostrar pra vocês, vou deixar aqui algumas opções de foto com as meninas com boné pra vocês verem, gente. Boné é vida. Então foi isso, minha gente. Falei um pouquinho pra vocês do boné. Espero que vocês tenham gostado. Me fala o que você achou aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtinho aí pra mim. Um grande beijo e eu te encontro no próximo vídeo.